e fala pessoal muito boa tarde para vocês boa tarde boa noite bom dia boa madrugada enfim vai depender da hora que você vê esse vídeo né seguinte a gente nessa construção temos 38 sapatas para cavar sapatas da casa ok porque tem um muro ainda que é outra coisa e tem também a piscina então da casa são 38 sapatas e nós acabamos 30 então só faltam 8 sapatinhas para a gente finalizar a esses buracos tá certo a gente está fazendo um trabalho bem simétrico porque o barro também durinho quem está acompanhando a gente aqui sabe que a gente aterrou se barro que amarelo foi um barro que nós colocamos para termos condições de trabalho se platosão aqui ele foi criado por nós ok e a partir daí a gente está cavando em cima deles claro e chegando até no do solo esse solo ele tem a resistência boa para o que vai ser feito aqui que vai ser na construção dessa casa vai ser de steel frame bom então a gente no barro aliás no na terra original a gente está cavando é bem pouco bem pouco tá a gente está quase até aqui na flor da pele né do solo original e mas com esse barro que a gente acrescentou aqui tá dando aparentemente parece que tá com profundidade maior né se a gente realmente for colocar do fundo lá da sapata até em cima tá dando média de 40 50 centímetros no máximo 60 isso porque a gente também a terror tá certo significa que o solo a superfície do solo que já estava aqui já estava no ponto né de resistir o peso que vai ficar sobre essas sapatas mas a gente conseguiu ter um ganho para que essa sapata ficasse mais presa mais envolvida e não ficasse na superfície sem nenhuma resistência lateral então esse barro que a gente colocou aqui tá ajudando bastante tá certo bom tá para chegar para nós aí o aço tá estamos com o tempo hábito ainda a semana está chegando o aço para gente direto da Gerdau e a gente vai fazer as sapatas armaduras que o projeto pede e quem tá acompanhando a gente aí ative o sininho para você não ficar por fora das coisas que estão rolando aqui tá certo então é isso você não inscrito se inscreve ok ative o sininho compartilhe esse vídeo nas redes sociais aí na hora que a gente começar a fazer aqui as armaduras eu vou mostrar como é que a gente faz tudinho quebrar alguns mitos que as pessoas diz que não pode isso que não pode aquilo nós vamos ver se pode ou não pode então vocês têm que ficar comigo para poder poder entender e que esse vídeo aqui e outros vídeos sirvam como referências para vocês nas suas construções se inscreve é importante se inscrever no canal e ativar o sininho e escolher opção todas significa que todas as vezes que eu postar um vídeo aqui você vai ser o primeiro a ser notificado a obra tá linda fala sério tá bonito show de bola né valeu galera forte abraço e até o próximo vídeo valeu